Olá pessoal, tudo bem com você? Eu espero que sim. Hoje eu vou passar aqui no canal mais uma videoaula para vocês. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como se passar passo a passo marca páginas. Nós vamos trabalhar hoje com o tema batizado. É uma arte bem bonita. E eu vou só utilizar ela para vocês lá no blog. Então assim, se você não tem como desenvolver a arte, se você precisa de uma arte para a marca páginas em tema batizado, essa arte vai estar disponível lá no blog, tá? O link eu vou deixar aqui na descrição desse link. Agora se você quer aprender passo a passo como se passa, inclusive em outros temas, é só prestar atenção na videoaula que eu tenho certeza que vocês vão aprender direitinho como se passa. Já vou aproveitar e falar para vocês que se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, tá? O nosso canal é um canal bem variado. Aqui eu falo tudo quanto for relacionado a festa, tá? Além de ensinar vocês a parte de papelaria personalizada. Já tem bastante videos legais aqui no canal. E na maioria deles eu disponibilizo a arte gratuitamente para vocês lá no blog. Então se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perca tempo e se inscreva, tá? Para não perder nenhuma atualização do canal. Então se você quer aprender como se faz essa linda arte para a marca páginas, continue assistindo o vídeo. Então pessoal, para iniciar o nosso tutorial, eu vou falar para vocês, se vocês não assistiram ainda alguns dos videos tutoriais anteriores, se você está aqui no canal pela primeira vez, o programa que nós usamos para desenvolver os personalizados é o programa Photoshop, tá? E para iniciar, eu já separei aqui uma pastinha com todos os elementos e papéis que nós precisamos para desenvolver a nossa arte. E para iniciar, nós vamos começar abrindo um arquivo novo. Então, com o nosso programa Photoshop aberto, nós vamos vir aqui na ferramenta arquivo, vamos clicar em novo, vamos esperar o documento abrir, agora vamos dar ok. Feito isso, vai abrir um documento e nós precisamos editar o tamanho que a gente vai precisar trabalhar, né? E eu vou utilizar, eu vou vir aqui na ferramenta imagem, tamanho da imagem e aqui eu vou configurar as medidas do meu marca página. Essa medida aqui é a medida que vai ficar depois quando a gente for fazer a impressão, tá? Então é preciso ter bastante atenção nesse momento e você vai configurar aqui a medida que você achar melhor. Então, no meu caso, eu vou colocar 5 centímetros de largura por 12 centímetros de altura. A resolução eu vou deixar com 150. Vamos dar um ok, vamos colocar em centímetros, vamos dar um ok para aplicar essas configurações e o nosso documento aqui foi configurado na medida certinha que nós precisamos. Vou dar um pouquinho de zoom para ficar mais fácil de trabalhar e vou lá na minha pastinha para começar. Primeiro de tudo eu vou abrir aqui a arte que eu já criei, né? Porque eu vou recriar ela aqui para vocês, então eu vou abrir ela para mim, vou deixar aqui no cantinho para mim ir me guiando por ela para fazer ela exatamente igual e o primeiro passo que eu vou utilizar aqui é pegar esse papelzinho de fundo aqui que é esse listradinho, tá? Então eu vou vir aqui em arquivo, vou abrir, vou lá na pastinha e vou pegar o papel listradinho. vai abrir e eu vou pegar, vou selecionar esse papel e vou arrastar e vou jogar dentro do meu documento. Vou fechar ele aqui porque eu não preciso mais dele, ele já está aqui no meu documento. E com a ferramenta, com o comando CTRL T eu vou ajustando esse papel para que ele fique da maneira que eu preciso. É um processo bem simples e fácil, tá? Ó, já está na medida que eu preciso. Agora eu vou vir aqui para aplicar, aplicou, prontinho. E o segundo passo é abrir esse outro papelzinho de fundo aqui ó, que é o papelzinho em porraço. Eu vou ir novamente em arquivo, vou abrir e vou selecionar esse papel aqui. Vou fazer o mesmo processo de clicar, arrastar e jogar. Vou fechar ele aqui também, que eu não preciso mais dele. E com o comando CTRL T eu vou ajustando aqui essa medida desse papel. Então pessoal, depois de colocar o nosso papel pular, repare que nessa haste que já está pronta, nós temos um traçado aqui. Então eu vou vir aqui na camada 2, vou dar dois cliques, vou vir em traçado, vou colocar esse traçado com 21, vou vir na ferramenta sombra projetada e vou colocar o tamanho com 32. E a expansão está com 60, tá? Vamos dar um ok para aplicar. Em seguida, nós vamos pegar esse elemento. Vamos lá em arquivo, abrir, vamos selecionar o elemento, vamos clicar em abrir. Abrir, abriu. E o processo é sempre o mesmo, arrastar, jogar e ajustar as medidas aqui com o comando CTRL T. Vamos nessa ferramenta para aplicar. Aplicou. Eu vou abrir novamente aqui o arrasto para mim, me guiando por ela. Prontinho. Vou ajustar aqui. Repare que nessa arte aqui tem um efeito, um efeito bem legal que é um brilho, um brilho externo. Nós vamos vir aqui na camada 3, vamos dar dois cliques e vamos selecionar a ferramenta brilho externo. Vamos deixar o brilho externo aqui com 79 e a expansão vamos deixar com 16. Vamos dar um ok para aplicar e está prontinho. Então, pessoal, o próximo passo nós vamos colocar esse detalhezinho aqui na nossa arte. E esse detalhezinho aqui é do próprio Photoshop. Para fazer ele, eu utilizei a ferramenta formas. Eu vim aqui e selecionei ela, né? Selecionei. Aí, eu vou clicar na minha arte e vou desenhar ela aqui. Prontinho. Se você quiser, você pode deixar ela com essa cor mesmo, mas como eu quero que ela fique exatamente igual a essa arte aqui que eu já fiz para vocês, eu vou alterar a cor do traçado para azul. Vou dar um ok para aplicar e está prontinho. O meu aqui ficou um pouquinho mais escuro que eu acho, mas dá para alterar novamente a cor. É só vir em traçado e selecionar aqui uma outra cor com a ferramenta contra gotas, tá? E ficou igualzinho. Aí, vocês ajustam a medida para ficar direitinho. E vamos clicar nessa ferramenta para aplicar. Feito isso, chegou a hora de a gente escrever as nossas informações aqui na nossa arte. Como é um marca páginas para batizar, vocês podem colocar uma oração ou algo aí que vocês queiram colocar diferente. Normalmente, a gente coloca uma oração, né? Então, pessoal, eu vou vir aqui e vou copiar a oração. Vou copiar ela toda. Prontinho. Vou selecionar a cor que eu quero que fique esse texto. E vou vir na ferramenta texto e vou clicar aqui e vou colar esse texto, tá? A letra vai ficar grande, mas não se preocupe que com o comando CTRL T vocês conseguem ajustar da mesma forma que vocês já ajustaram os elementos. Em seguida, eu vou vir em traçado. Vou colocar o tamanho com 9. Com a ferramenta contra gotas, eu vou selecionar a cor branca. Vou dar um OK. Vou vir em sombra projetada. Vou deixar a expansão com 13 e o tamanho com 32. Vou dar um OK para aplicar. Se você quiser, pode alterar a fonte aqui. Vocês vão colocando a fonte que vocês acham que mais vai combinar com a arte. Que mais vai ficar bonito. Configura direitinho aqui as medidas. E a partezinha da mensagem vai estar pronta. Agora, eu vou colocar aqui só escrito lembrança do meu batizado. E vou deixar um espaço aqui para vocês colocarem a data, tá? Como eu respondi essa arte para vocês lá no blog, eu não vou colocar o nome. Nome de nenhuma criança. Porque assim, qualquer pessoa pode utilizar. Então, eu vou selecionar com a ferramenta contra gotas a cor desse texto que já está pronta aqui na arte e vou escrever aqui lembrança. Lembrança. Dou. Vou selecionar aqui o meu texto. Vou vir nessa ferramenta aqui. Vou vir nessa aba de cima aqui. Com a ferramenta contra gotas eu vou selecionar a cor que eu quero que o texto fique. E vou dar um ok para aplicar. Feito isso, está prontinho. Eu vou ajustar a medida. Vou dar dois cliques aqui na minha camada texto novamente. Vou colocar o traçado com 10. Vou selecionar a cor branca novamente com a ferramenta contra gotas. Vou vir em sombra projetada. Vou colocar o tamanho com 18. E a extorsão com 17. Vou dar um ok para aplicar. E está prontinho. Agora nós vamos fazer a outra partezinha. Que é aonde vocês vão colocar a data. A data do batizado. Vou vir aqui embaixo. Vou escrever meu batizado. Meu batizado. Vou deixar espaço para... Vou deixar o espaço aqui para colocar o... A data da ferramenta. Vou deixar o espaço aqui para colocar o... Abre. 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 Pronto pessoal. Depois de colocar aqui... O local onde nós vamos colocar a data. Eu vou alterar essa cor. Eu quero que fique com esse tom de marrom. Prontinho. Vou vir aqui e colocar um traçado também. Da mesma forma que nós já fizemos com o restante do texto. Vou colocar a sombra com 18. E a extorsão com 9. E está prontinha a nossa arte. Olha pessoal como ficou linda. E está prontinha. Vocês podem fazer esse marca página em qualquer tema que vocês quiserem. É só seguir o mesmo processo. Só que vocês vão modificar os papéis de fundo. Os elementos. Mas... É... O jeito de fazer a arte. O processo vai ter sempre o mesmo. Para qualquer tema que você for desenvolver. Tá? Então pessoal. É... Se você gostou desse vídeo. Não deixe de clicar em gostei. Para ajudar na divulgação do canal. Coloquem nos comentários para mim também. O que vocês querem aprender. É... Qual o tipo de arte que vocês querem aprender. Que na medida do possível eu vou estar vendo tudo com vocês aqui no canal. Se você está aqui no canal pela primeira vez. Não se esqueça de se inscrever e avaliar o vídeo antes de sair. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.